Gleise Hoffman, conhecida pelo codinome Amante no departamento de propinas da Odebrecht, é presidente do PT e senadora pelo Paraná. Só ficou fora da casa do espanto enquanto chefiou a casa civil de Dilma Rousseff. Evolui com desenvoltura por diferentes alas do PT e de seus satélites. Não se intimida com homens e sabe ser alternadamente autoritária e obediente. Manda, por exemplo, no maridão Paulo Bernardo, mas jamais descumpre uma ordem de Lula. Todos esses trunfos e pré-requisitos, somados ao alentado prontuário e à fachada graciosa, fazem de Gleise Hoffman uma candidata imbatível em 2018. Será ela a rainha da bateria do Bloco Unidos do Petrolão, se ainda estiver em liberdade, naturalmente.